Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. No encontro, o presidente Lula também voltou a criticar países que têm fornecido armas aos ucranianos para enfrentar a Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversou também com o presidente Lula sobre os planos de paz do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e destacou que o Brasil tem um papel importante para desempenhar como próximo presidente do G20, o fórum que reúne as principais economias do mundo. Eu volto agora com você, Mariana, e meu bom dia também à nossa Miriam Leitão. Bom dia, Heraldo. Obrigada, Heraldo. É isso, vamos continuar repercutindo essa visita da presidente da Comissão Europeia, que trouxe várias sinalizações importantes. A Miriam acompanha a pauta ambiental e vai detalhar para a gente. Miriam, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Várias boas notícias. Várias boas notícias. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. A primeira boa notícia é que a Comissão Europeia entrou no Fundo Amazônia, aquele fundo que dá dinheiro para o Brasil. Não é um dinheiro que é emprestado, é dado. É a Noruega que começou, depois a Alemanha, depois o Reino Unido e agora a União Europeia. Colocar dinheiro, colocou 100 milhões de reais nesse fundo. Estou fazendo aqui a conversão dos euros. E também falou em 2 bilhões de investimentos, 2 bilhões de euros de investimento em hidrogênio verde, que é a nova frente do combustível de baixo carbono. Então, 2 bilhões de euros dá 10 bilhões de reais. Eu estou ruim nas conversões. Tudo bem. É cedo demais. É cedo. É cedo demais. Agora, eu posso pegar uma calculadora para te ajudar aqui. Agora, teve um impasse também, né? É, tem esse impasse que a reportagem falou. O presidente Lula reclamou da exigência feita pela União Europeia de que o Brasil, de não importar de países que desmatam da área onde desmata. Aquela produção, se for de área desmatada, não pode entrar na União Europeia. E o presidente Lula reclamou disso, mas reclamou sem razão. Porque o objetivo do próprio governo Lula é combater o desmatamento. O governo Bolsonaro queria estimular. O governo Lula quer combater. Então, quando ele fala isso, ele está vocalizando, fazendo um sinal para o agronegócio. Mas o que o agronegócio brasileiro tem que fazer é se adaptar, não porque é uma exigência da União Europeia, mas porque é uma exigência boa para nós, que o Brasil deve cumprir por seu próprio interesse mesmo acabar com produção em área de desmatamento recente. Então, Lula reclamou, mas não tem muito razão de reclamar. Ele tem que se comprometer com a União Europeia de continuar com a política que ele mesmo escolheu, que é a política de combate ao desmatamento. Obrigada, Miriam. Bom dia para você. Bom dia.